Se você já pesquisou galo no Google procurando pelo animal, tenho mais notícias, já faz tempo que o bicho virou sinônimo do clube vice-versa. Nos anos 30, em uma época onde as rinhas de galo eram comuns, existia um galo preto e branco chamado carijó que derrotava seus adversários e era quase invencível. Por causa das cores, começava ali a associação do clube com o animal. Mas um grande popularizador do apelido foi o jogador Zé Dumont, que entrava em campo com um galo de verdade. Anos depois, a pedido do jornal A Folha de Minas, o chargista Mangabeira recebeu a tarefa de desenhar a mascote do clube, que logo foi abraçada pela torcida. Com o pentacampeonato mineiro nos anos 50, o grito de galo foi o pontapé inicial para tornar o nome do animal tão popular quanto o nome do time. Em tal nível, a ponto do próprio Google misturar o time e o animal. Agora você já sabe o que responder quando te perguntarem. Por que galo? E aí? Você lembra de mais alguma história de mascote? Conta aqui pra gente nos comentários logo depois que você curtir o vídeo. Se você ama futebol e ainda não está inscrito aqui no canal do Mais Que Noventa, já se inscreve porque o conteúdo aqui é feito especialmente para você. Valeu! Até o próximo! Tchau! Legenda Adriana Zanotto